Uma filmagem divulgada pela 59ª Brigada de Infantaria Motorizada das Forças Armadas da Ucrânia sequenciou esta semana a tensão da guerra em tempo real. Soldados ucranianos em um ranve de fabricação americana avançam com o veículo durante a contra-ofensiva às forças russas. Em determinado momento, o comandante ordena o desembarque do grupo que desce atirando. O veículo segue em meio ao combate até que passa por uma mina. A explosão toma conta do interior do ranve. Apesar da violência da explosão, os militares não sofreram nenhum ferimento grave. Por exemplo, meia que o carno é organizado precisava da geração, o Around 2 X 11 11 20 de sa Eugene S e Mike Néricopesa da para a moderna ser atiração, e camiã, deixa quando você assistir para aéri million! Solamente está quase na geração, mas depois pode vir. Chamem-eira-se de atiração. A CIDADE NO BRASIL